por duas vezes, a última foi há 44 anos. O Uruguai é claramente favorito neste video-árbitro, o video-árbitro que tem sido preponderante nesta edição da Copa América de Arbitragem. Peru vai tentar fazer... Hoje aqui em Salvador, na Bahia. Boa tarde, Pedro. Para já um grande jogo, o Tudonato para... Vamos a isso, vamos a isso, o 11 inicial do Uruguai, que vai alinhar com Fernando Muslera, também Martins... Ainda há pouco na antevisão tive a possibilidade de o dizer, este Uruguai é... Helena, de um lado e do outro, algumas alterações, do lado do Uruguai, apenas uma, a entrada do Naita... ... que seriam à partida titularíssimos, o Laxalpe do lado esquerdo e também o Vecino... Flores e também Carlos Zambrano, que regressa ao 11 do Peru após lesão. Helena, já começamos... E agora aqui a guardar para ver o que dá, mas dizer-te que não será fácil para este carrilho hoje objetivo, com o último passo também, e ele quando ataca por dentro tem essa possibilidade, e portanto, este... Minhada, passa a redundância. E muito adiantada. Sim, também muito adiantada. Tirar da área o perigo que realmente... Dois centrais que jogam juntos, e obviamente que a qualidade tem que lá estar, e neste está aí muita. Agora um passo. O Guerreiro baixa para vir buscar jogo e ligar, os outros três ou pelo menos dois das aulas, podem de facto fazer um movimento, apesar de jovem, com muita qualidade, aparece ali o Cáceres, também... ... as seleções, naquela zona do terreno, e agora pareceu haver ali uma falta sobre... Cora da área, mas... Bola ao segundo poste. Estava a fazer aqui um compasso. Em 2018, a vitória sorriu aos losincas. Agora um ataque promissor por parte do Uruguai, mas a defesa... Sobretudo por eles também. Diego Godin e José Jiménez, que voltam a estar juntos no... E quanto mais depressa o fizer, mais o árbitro vai estar atento àquilo. Vai ser sobretudo um jogo de... Equipa desconfortável neste momento defensivo. Muito bem jogado agora por a víncula para Cristian Cueva, mas jogaram um mau passe, os jogadores do Uruguaios com uma atitude mais passiva. E agora com Luís Soares a sofrer falta, depois de um primeiro dribble bem conseguido, o El... Mas tem estado num bom plano. Atenção a esta jogada do Uruguai. Tava ali o passe. Recebeu duras píticas, sobretudo por parte dos adeptos da seleção peruana. Neste caso as coisas não acontecessem, mas vamos ver muitas vezes o Cáceres a aparecer no último terço. E agora uma por Federico Valverde. Bola na grande área, o remate de cabeça, mas a passar por cima. Primeiro lance de perigo para um excelente pormenor. Encontrar um espaço que parecia não existir. O centro de Luís a de víncula. Em princípio, raras... Atenção a este lance do Uruguai, a bola... Mas também, até este instante, muito importante, Ziotu e Itápia para conseguir anular esse movimento. E o preço do metro quadrado naquela zona do terreno está altamente inflacionado. Não há espaço para muito mais. Anularem-se no meio campo, porque já sabem que é aí que têm que anular a organização do Uruguai. Atenção a este lance, grande momento de Paulo Guerreiro. Ele que veio para a esquerda à procura de espaços, recebeu um... Que ataca também por dentro, e cá está ele. Bom no último passe... Na Europa, 16 jogadores nesta convocatória do Tabarés. Acho que a cultura tática do Uruguai... O facto é que são absolutamente decisivos no momento da finalização. Pois, eu estou a recordar-me do jogo com Portugal, por exemplo. Do lado, uma e outra equipa no corredor central. Bem defendido por parte do Peru. Essa que referiste, a cultura tática é também... Bem jogado, agora desculpa, oportunidade para André Carrillo, a combinância... Pode dar golo para o Uruguai. O remate... Ai, que desperdício de Erisson Cavani. Incrível. Também passou o perigo para o Peru. Bem jogado. O pormenor de André Carrillo. Para a da bola. Lançamento lateral para o Peru. Está a pedir ao segundo post. O centro saiu muito bem, mas o remate de cabeça de Nandes. Nem por isso. Para a sessão peruana, com Jotun. Ainda Jotun e depois um... Ele é fortíssimo também. Não só a finalizar, a transportar jogo e no último passo. Falta foi o André Carrillo. Eventualmente, um lance anterior. Entre... A colocar a bola na grande área. E o remate e golo. Está feito o primeiro. Mas não vale. E a víncula está fora do seu lugar. Valeu ali a dobra. E não é só o facto... A bola vir para a zona de penalti. E também para a zona de promoção de um futuro para esta seleção. Está outra vez Paulo Guerreiro a lutar muito. E agora contra-ataque para a seleção peruana. E vai Paulo Guerreiro. Já ganhou vantagem. Ali um toque. Luís Suárez tem na grande área Edson Cavani. Grande dribla de Suárez. Mas ali uma situação de um para dois. Toda a gente já sabe o que é que o Suárez é capaz de fazer. Guerreiro podia ter colocado a bola no flanco direito. Mas é fácil de pronosticar. Pode-se ter levantado. Pode-se ter levantado, entretanto. Agora Edson Cavani. Defesa. O jogador técnico. Mas não deixa de ser muito veloz. E portanto para um jogo mais direto. E atenção. Era um bom lance. Bola sai ao primeiro posto para desvio de Cavani. Atenção ao Luís Suárez. Tenta um remate de Moinho. Mas não resultou. Gesso. Outra vez agora com perigo. A seleção do Uruguai. A bola vai para a zona do Suárez. Mas o Suárez tinha... Já se via a linha defensiva do Perú. O Uruguai. Olha agora. Grande oportunidade para o Guerreiro. Mas a mancha de Fernando Mosvera a evitar maus maiores. A meia esconde. Maior sensação de perigo nesta reta final do primeiro tempo. E víncula. A jogar com Carrilho. O menor de Carrilho. Atirava-se acredito eu na primeira parte com praticamente toda a gente na grande área do Uruguai. Um tapete de canto já batido. Vai jogar. Embora, como disseste e bem, as melhores oportunidades tenham sido para a La Celeste. Sim. E isso também é um bocadinho padrão. Sebastián Coates, jogador do Sporting. Sebastián Coates. Ora bem, vamos para a segunda parte. Que começa neste momento. Bola de saída para a seleção do Uruguai. Começa com quem vai bater. É o Valverde. Aí tira direto. Para a defesa. Lance Paulo Guerreiro. Perdeu ali algum. Ah, mas há fora de jogo. Estava de facto o livro já cobrado. Cavani tenta ganhar a bola, mas há falta. Ataque para o Peru. Bem jogado. Bem jogado. Corte de... Ora bem, ponto livre. Neste caso, abatido por Pedro Galhese. Depois da falta de Edison. Bola encostada ao flanco esquerdo. Agora pode ir com perigo. Pelas as possibilidades de passar a bola, apareceu ao Edison Flores. E perdeu ali o timing. Gozo este ataque, mas há posição irregular. Parece-me de Guerreiro. Não há desoárbitos. E perdeu-se aqui uma grande oportunidade com o Guerreiro. A não condição daquela jogada de grande perigo por parte do Peru. Agora a... As coisas não estão correndo aí. Ataque para o Peru. Outra vez pelo flanco esquerdo. Bola na grande área. Limpa a defesa do Uruguai. Segunda... Agora, naquele taco que faz, que impede o passo mais longo do Cáceres. Mais um... Ih, que lançamento do de Martin Cáceres. Parece um canto. Mais um... Ver alterações do lado do Uruguai. Óscar Tavares vai ser o primeiro a mexer. E... Fez a primeira época no Arsenal. Sim, o Torreira entra. Em princípio jogará mesmo... Cavani vai para a baliza. Faz o primeiro na partida. Vamos ver se vale. 1-0 para o Uruguai. Cavani a aparecer na escola. A área do Uruguai. Bola vai longa ao segundo poste. Em procura de Miguel Trauco. Vire para dentro. Criar... Também ali alguma incerteza. E atenção... Atenção agora que... O Hugo Guerreiro. Outra vez descaído para o flanco esquerdo. Mas as opções do Uruguai são totalmente distintas. Sim, claramente. Incedência para a víncula. E há uma falta. Na frente caso o Uruguai se adiante no marcador. O que pode acontecer agora? Carrara aparece no corredor central. A imagem do que temos falado. Outra vez Cavani. Desculpa Helena. Cavani no remate. Defesa fácil de Galhese. Fácil, mas na América do Sul nem por isso. Sim, sim. E no Peru tem muitos jogadores que jogam na América do Sul. Que estarão num pico de forma de... Passe. Cavani corta de Zambrano com a cabeça. Acho que subiam bem organizadas. Grande pormenor, grande pormenor. Cavani a passar por a víncula. O Sampaio com um bom trabalho. Atenção a este lance do Uruguai. O chapéu, mas a sair ao lado. Sim, mas muito mais próximo. Cavani a perder o duelo com Luís. A víncula. Cavani. Bem, Cáceres. O remate de Cavani não sai. Sai sim o centro. Limpa a jogada Zambrano. O da sempre a dar uma saída. Portanto, pode mexer por aí. O Peru. Criar ali também... Um triunfo. Martim Cáceres. O centro e o golo. E este vai valer. É de Lula. Paulo Guerreiro também vai promover ali algum barulho, entre aspas, para o posicionamento do Torreira. Portanto... Primeira parte para aquelas arrancadas. Agora tinha espaço para o fazer. Pode ser o remate de muito longe. Saiu de facto. Portanto, o González aparece em apoio. Cá está ele. Mas parece-me que vai promover mais vezes a subida do que quer do Valverde neste momento defensivo em Elcelor e o Torreira. Olha, bem jogado agora por parte do Peru. Pode ser golo. O remate de defesa de Pedro Galhete. Ingro. Vai sair tiro. Guerreiro faz o primeiro. Cavani. Golo para o Uruguai. Edson Cavani. E Muslera quase, quase a conseguir. Entrou para bater. O remate e está feito o golo. Cristian. Aí vai o Yotun. Bem marcado. Muito bem. Wilton Sampaio. Aí vai Bentacur. O remate. Bem batido. Outra vez para o mesmo lado. A bater. Bem batido este penalti por Luísa de Víncola. Aí vai Lucas Torreira. O remate. Está feito o golo. Quatro igual. Flores contra Muslera. O remate. E está feito. O Uruguai cai nos quartos de final. É o Peru quem segue em frente para as meias. E vai jogar com o Chile. É uma grande surpresa. É. É sem dúvida. Mas mérito na forma como...